Bom dia pessoal, eu sou a Jéssica, sou nutricionista formada pela UFG, mestre em nutrição e saúde pela UFG e atualmente curso doutorado aqui na UFG também, na Faculdade de Nutrição. Hoje o nosso bate-papo, a nossa aula vai ser sobre um assunto um pouquinho diferente de tudo que está acontecendo nos noticiários sobre Covid, novo vírus, mas é um assunto também muito importante que é a relação entre a nutrição e o câncer coloretal, um tipo de câncer muito comum no mundo, no Brasil e aqui em Goiás. Então, a gente vai ter essa aula, esse bate-papo tranquilo, com calma e ao final, qualquer dúvida, estou à disposição para a gente responder aqui no bate-papo ou nas minhas redes sociais por e-mail, tá bom? Bom, primeiro a gente vai começar a fazer um contexto de qual que é a relação entre nutrição e câncer. Por que que tem essa relação tão forte? Porque nós sabemos que a alimentação é uma necessidade básica de todos os seres humanos. Desde o início da formação da sociedade, desde quando apareceu o homem, a alimentação é uma necessidade básica. Então, diante disso, mesmo ao decorrer do desenvolvimento da humanidade, a alimentação sempre está presente na vida, na rotina das pessoas. E essa alimentação, ela fornece nutrientes que são importantes para a perpetuação da espécie humana, para a melhoria da qualidade de vida de todos os seres humanos. Entretanto, ao longo do tempo, as escolhas alimentares, o padrão alimentar foi se alterando. Por quê? Porque houve uma mudança geográfica da zona rural para a zona urbana e isso propiciou uma mudança de padrão alimentar, onde o padrão alimentar era basicamente feito por uma alimentação à base de alimentos naturais. E a partir do momento que houve a transição para a área urbana, houve também uma mudança das escolhas alimentares. Então, diante disso, essa mudança que promoveu um maior acesso a alimentos gordurosos, frituras, alimentos ricos em açúcares simples, entre outros, promoveu também o aparecimento de diferentes doenças crônicas não transmissíveis, as DCNPs, que entre elas estão diabetes, tem as comorbidades, a obesidade, doenças cardiovasculares e também o câncer. Como a gente pode ver aqui, a representação de uma célula de um tumor. Diante disso, o aparecimento de doenças crônicas, sobretudo o câncer, que é o foco da nossa aula, a gente vê que desde antigamente, antes de Cristo, o câncer já era conhecido. A palavra câncer é originada do grego kárpinos, que significa caranguejo. E ela já foi descoberta, digamos assim, a doença e todo o início dela por Hipócrates, no século V antes de Cristo. Então, desde muito antigamente, essa doença já era relativamente conhecida, entretanto, os mecanismos, tratamento ainda não eram conhecidos. Esse conhecimento ainda era inacessível. Mas ao longo do tempo, foi possível delimitar como se desenvolve o câncer. E hoje nós sabemos que o câncer é uma palavra para denominar mais de 100 doenças que estão relacionadas com crescimento desordenado de células e invasão de órgãos vizinhos. Ou seja, uma célula de câncer é uma célula que está tendo um crescimento desordenado, um crescimento descontrolado em um determinado órgão. E a partir de um tempo, esse órgão, ele tem ali aquele tumor, mas o tumor se espalha para outros órgãos do organismo, fazendo a invasão de órgãos vizinhos, que é o que nós chamamos de metástase. Só que o câncer, ele não é uma doença crônica que se desenvolve rapidamente, de um dia para o outro. Tem vários fatores envolvidos no desenvolvimento de câncer. Então, como eu havia dito, o câncer é a transformação gradual de uma célula normal. Essa célula normal se transforma em uma célula anormal, uma célula tumoral, que vai crescer ali naquele tecido, no nosso caso, o tecido de intestino, colo retal, vai afetar todo aquele órgão, aquele tecido vai ficar infiltrado de célula cancerígena, e a gente tem, então, aquela formação de uma célula cancerosa. Lembrando que o crescimento de célula cancerosa, de tumor, ela acontece por um agente cancerígeno. O que é esse agente cancerígeno? É um agente que pode ser físico, químico ou biológico, que vai ter um contato crônico ao longo de muito tempo, de vários anos, naquela célula de um tecido normal, de um tecido sadio, saudável, e com isso vai alterar o material genético daquela célula, vai alterar o controle de crescimento celular ou não, e isso vai estimular o aparecimento de tumor no indivíduo. Então, como eu havia dito, o crescimento do câncer é gradual, ocorre ao longo do tempo e ele tem três etapas principais. Então, aqui a gente tem a representação da carcinogênese. A carcinogênese é a proliferação de câncer, era o processo gradual, lento, de formação de câncer. Então, o que nós podemos observar aqui nesse esquembrinho? Primeiro, a gente tem a célula normal, que sofreu uma mutação, uma alteração no material genético devido ao carcinogênese, que pode ser físico, químico ou biológico, como eu falei. Nesse primeiro momento, a gente tem a iniciação de células de câncer. Nesse primeiro momento, o próprio organismo consegue fazer uma reparação de DNA para evitar a proliferação dessa célula que tem uma primeira alteração. No entanto, quando o organismo consegue fazer esse reparo de dano, ele induz a célula alterada inicialmente a uma morte celular, que é o que chamamos na área de ciências médicas de morte celular. No entanto, em muitos casos, o organismo não consegue ter esse mecanismo de reparo de morte celular. Então, a célula que já tem uma mutação iniciada, ela avança na etapa da carcinogênese, indo para a segunda etapa, que é a etapa de promoção, onde tem uma proliferação celular de células alteradas. Ainda não é comum, mas são células que têm um DNA diferente do original, diferente do DNA saudável. Nessa etapa, não é possível fazer reparo de DNA. Ao longo que essa célula vai se proliferando e vai formando clones, células filhas alteradas, nós passamos para a etapa de progressão, onde eu já tenho a manifestação dos primeiros sinais e sintomas, que também eu vou mostrar ao longo da aula, especificamente do câncer coloretal. Então, a partir do momento que ela avança para a terceira etapa, a etapa de progressão, que ela já sofreu aquela primeira alteração inicial, ela formou os primeiros clones alterados, eu já tenho a formação de um tumor, eu já tenho manifestação de sintomas daquele tumor, e é a partir desse momento que a célula de câncer, aquele proliferado de células de câncer, são capazes de invadir tecidos vizinhos. Como eu falei anteriormente, que é uma metástase, quando tem invasão de um sítio inicial de câncer para um sítio secundário, geralmente de órgãos vizinhos. E como que é, então, feito o controle? Como que está o cenário de casos novos e de mortes por câncer? Esse controle é feito por órgãos da Organização Mundial da Saúde, como o IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, e aqui no Brasil também temos esse controle, esse mapeamento, esse rastreamento, que é através do INC, o Instituto Nacional de Câncer no Brasil. Então, podemos ter um panorama completo para saber como que vai ser as previsões de aumento de casos, como que é a mortalidade por câncer para ajudar nos programas de rastreamento e de controle dessa população que tem essa doença. Então, como eu falei, aqui do nosso lado esquerdo, a gente tem a observação global, o rastreamento global do número de câncer de todos os órgãos do mundo todo, dividido também por regiões, e temos também a nossa edição brasileira, que é a estimativa mais recente, saiu no finalzinho de 2019, que é a estimativa de casos novos aqui no Brasil para o ano de 2020. Além disso, o IARC, que é a agência da Organização Mundial da Saúde, fez uma estimativa para daqui, entre os casos novos de 2018 até 2040, de casos novos. Então, em 2018, haviam 18 milhões de casos novos de câncer. Então, através dessa estimativa de incidência de casos novos, em 2040, podemos chegar a aproximadamente 30 milhões de novos casos de câncer no mundo inteiro, que é um número representativo que chama a atenção para essa doença. Aqui no Brasil, por ter um melhor rastreamento, por ter um melhor trabalho em programas de rastreamento de câncer, o que a gente percebe? A gente percebe que, dentro da América Latina, o Brasil está em primeiro lugar no número de casos, cerca de 40% de casos de câncer em toda a América Latina, para todas as idades e os dois sexos, ambos os sexos, o Brasil, ele ocupa o primeiro lugar. Que também, por um lado, é bom, porque está havendo o melhor rastreamento de câncer, mas, ao mesmo tempo, tem que haver um melhor preparo para prevenção e tratamento. E, em relação ao câncer coloretal, como que é o cenário desse câncer no mundo e no Brasil? Então, aqui a gente tem a representação do órgão intestino, que eu também vou mostrar um pouquinho sobre ele. Em relação ao câncer coloretal, vamos falar primeiro a nível mundial. A nível mundial, a gente vê que ele é um dos 10 tipos de câncer que tem mais casos em todo o mundo. São cerca de 18 trilhões de casos, que é 10% de todos os casos de câncer. E, em relação ao número de mortes, também está entre os 10 tipos de câncer que mais matam no mundo. Cerca de 9% de todos os tipos de câncer, que dá uma média de 9 trilhões de mortes, tanto para o sexo masculino, como para o menino, e em todas as faixas etárias. E, no Brasil, a distribuição de casos mais incidentes e de casos de câncer que mais matam no Brasil, tanto para homens e mulheres de todas as idades, exceto o câncer de pele não melanoma, a gente também tem o câncer coloretal, que ocupa o segundo lugar. 9% de casos tanto para homens quanto para mulheres. Então, vamos fazer a localização. O intestino é um órgão abdominal, ele começa no quadrante direito, passa pelo quadrante esquerdo do abdômen e aqui a gente tem ele, o intestino grosso e ao final dele, do cólon, a gente tem o reto, que é a porção final do intestino. Então, o câncer se desenvolve nessa região abdominal do paciente. E quais são os sintomas de câncer coloretal? Existem sintomas específicos, por exemplo, dores abdominais, fraqueza, falta de vontade de fazer, as atividades de rotina, prisão de ventre. Por quê? Porque quando tem a formação de aglomerado de células cancerígenas na região abdominal, especificamente do intestino, ocorre uma prisão de ventre, uma obstipação, uma obstrução do trânsito intestinal. Então, essa prisão de ventre está dizendo que na maioria dos casos de câncer coloretal está havendo uma obstrução de trânsito. Essa obstrução ao longo do tempo promove o aumento do volume abdominal com a dor. Também é muito comum o paciente ter injôos, vômitos e em poucos casos ele pode ter diarreia com fezes sanguinolentas, sangue nas fezes. E quais são os fatores de risco que levam ao câncer coloretal? Também é importante sabermos. Um deles são, a gente tem dois tipos de fatores de risco para câncer em geral, não só para câncer coloretal, mas todos os tipos de câncer. Os fatores de risco não modificáveis são aqueles fatores que é do indivíduo, que é, por exemplo, a idade, quanto mais avançada a idade, mais é propício ter câncer, porque se a gente relembrar lá no processo de formação de câncer, a gente viu que é um processo demorado ao longo do tempo, então não quer dizer que ele não vá se manifestar em pessoas mais jovens, mas é mais comum ele se manifestar em pessoas mais velhas. Isso também vai depender de outros fatores de risco que nós vamos trabalhar a seguir. Tem o fator genético do indivíduo, porque pode ser que o indivíduo já tenha uma alteração de DNA desde quando ele nasceu e essa alteração é mais propícia para desenvolver câncer. Então esses são os fatores não modificáveis. Entretanto, a gente tem uma notícia boa. Além disso, a gente pode ter outros fatores que são modificáveis. Outro fator também não modificável é a raça e a etnia. Tem algumas raças, algumas etnias que são mais propícias para câncer, para alguns tipos específicos de câncer. e o fator do paciente, do indivíduo já ter caso de câncer em familiares de primeiro grau. Seria pai e mãe. Então esses fatores não são modificáveis e infelizmente a gente não consegue trabalhar para diminuir o risco de câncer. Mas temos os fatores de risco modificáveis que estão relacionados com o comportamento do indivíduo. Por exemplo, o tabagismo, a pessoa que tem um hábito frequente de fumar, a pessoa que tem um hábito frequente de ingerir bebidas alcoólicas também é com o organismo para câncer coloretal. O sedentarismo, a pessoa que passa a maior parte do tempo sentada, trabalha sentado, não faz movimento, não faz um intervalo para ter uma movimentação do organismo. O fator obesidade que a gente já bateu na tecla por causa da alteração dos padrões alimentares e isso resulta em aumento de peso, ganho de peso, porque é uma alimentação que na maioria das vezes é uma alimentação pobre em frutas e vegetais. Então, esses fatores de risco modificáveis, a gente pode trabalhar para diminuir o risco do câncer ou adiar a manifestação daquele câncer a tempo de fazer um rastreamento e de fazer um trabalho de prevenção e tratamento antes do avanço das etapas do câncer, até chegar na etapa que é uma etapa mais difícil de tratar. E hoje, na nossa aula, o que nós vamos trabalhar, então, é o fator de risco modificável à alimentação no câncer coloretal. Então, quais são os fatores de proteção para esse câncer coloretal? Em relação aos fatores de proteção, é a prática de atividade física, independente da modalidade, é a modalidade que o indivíduo se sente bem, a modalidade que traz prazer, traz alegria e satisfação para ele, aliada a uma alimentação adequada e saudável. Mas aí, vocês me perguntam, Jéssica, o que seria a alimentação adequada e saudável? Quais são os benefícios dessa alimentação para prevenir o câncer coloretal? Primeiro, vamos consultar o Guia da Alimentação para a População Brasileira, que é o guia que nos orienta principalmente nutricionistas e profissionais da saúde, e é claro, a população brasileira, porque ele é voltado para nós, é o guia que nos orienta sobre tudo relacionado a uma alimentação adequada e saudável. Então, quando a gente pega o guia alimentar, o que a gente observa? A gente encontra o conceito do que é uma alimentação adequada e saudável. Então, a alimentação adequada e saudável é um conjunto de escolhas, de práticas alimentares adequadas aos aspectos biológicos e sociais do indivíduo, ou seja, adaptados, adequados para a necessidade do indivíduo, porque cada indivíduo tem uma necessidade de nutrientes diferentes, específicos, e acessíveis do ponto de vista financeiro daquele indivíduo. E, além disso tudo, essa alimentação deve estar de acordo com as necessidades alimentares, ela tem que ser harmônica em quantidade e qualidade atendendo os princípios da nutrição, que é a variedade, equilíbrio, moderação e satisfação para aquele indivíduo. Então, não adianta eu pensar que uma alimentação adequada e saudável é uma alimentação restrita, é uma alimentação monótona de cores, uma alimentação que segue um padrão estabelecido aleatoriamente, porque quem vai ajudar a fazer essas escolhas é o profissional da nutrição, o nutricionista. Então, por isso que é importante consultar um nutricionista de confiança para ele direcionar qual é aquele padrão mais adequado para o indivíduo, para o paciente, porque ele vai fazer esse planejamento individualizado de acordo com a necessidade e de acordo com a sensibilidade financeira daquele paciente para ele ter essa alimentação adequada, saudável, que vai ser fator de proteção para diversas doenças crônicas, entre elas o câncer, que é a doença foca da nossa aula. E qual é a importância então das frutas e verduras nessa prevenção do aparecimento de câncer coloretal? As frutas e verduras têm nutrientes importantes, que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho também, nutrientes importantes que vão auxiliar na diminuição do dano celular. se a gente relembrar as três etapas da carcinogênese, uma das etapas, a iniciação principalmente, tem aquela parte em que o organismo pode fazer, consegue fazer um reparo ao identificar uma célula alterada. Esse reparo muitas vezes vai ser suscetível por quê? Porque tem nutrientes vindos das frutas e verduras que estão auxiliando esse trabalho de diminuir dano celular daquela célula alterada. Então, vai levar à morte celular na identificação de uma célula alterada. Além disso, as vitaminas, os nutrientes que as frutas e verduras contêm, ajudam a melhorar a imunidade, ajudam a aumentar a efetividade do sistema imune, por quê? querendo ou não, aquela célula iniciada, aquela célula que tem uma mutação genética, ela é um corpo estranho, ela acaba sendo um corpo estranho dentro do hospedeiro, dentro do indivíduo. Então, o sistema imune também precisa trabalhar para combater essa célula estranha. Então, as vitaminas, minerais vindos de frutas e verduras também ajudam nesse trabalho de diminuir dano celular e ao mesmo tempo melhorar a imunidade. Outro benefício que as frutas e verduras têm é um componente muito importante chamado de fibras alimentares. As fibras alimentares são importantes por quê? Elas vão aumentar o trânsito intestinal, movimento ali daquele bolo fecal dentro do intestino e isso vai propiciar o quê? Vai propiciar o menor contato de agentes carcinogênicos no organismo porque eles vão ser transportados para as fezes, eles vão ser retirados do organismo porque tem esse melhor movimento, ele vai ficar pouco tempo dentro do organismo, então, provavelmente, o efeito dos carcinogênicos, que são os componentes que estimulam a alteração de uma célula normal, na presença de uma boa quantidade de fibra vindo da dieta, da alimentação, esse carcinogênico, carcinogênio, ele vai ficar pouco tempo no organismo, então, vai ter pouco dano de estimular a carcinogênese no indivíduo. Então, para a gente trabalhar um pouquinho, né, sobre as frutas e verduras e para não ficar de uma maneira muito monótona, nós vamos trabalhar por cores, para a gente ver quais são os nutrientes de cada cor de frutas e verduras que vão atuar, que vão ajudar nessa diminuição do dano celular. Começando pelas frutas e vegetais de coloração vermelha, aqui na figura a gente tem alguns exemplos, né, a gente tem morango, tomate, pimenta, cereja, melancia, maçã, e na maioria das vezes são alimentos de fácil acesso do brasileiro, é um alimento que está aí disponível para nós. Esses alimentos são ricos em licopeno, o licopeno é uma substância que ajuda a diminuir dano celular, porque ele vai interromper aquela progressão do câncer e tem também carotenoides, os carotenoides são chamados de pré-vitamina A, são precursores da vitamina A e também são importantes antioxidantes, ou seja, são compostos que vão aumentar a imunidade daquele paciente, vai diminuir dano de células. Outra classe de vegetais e verduras também interessantes são os vegetais verdes, os vegetais e as frutas verdes são ricas em cálcio, em fósforo e terra, que são conhecidos como minerais que são ajudantes de reparo de dano celular. Então, quanto mais eu tenho disponibilidade de cálcio, fósforo e ferro, eu tenho uma melhora dessa reparação de dano celular que vai estimular a morte e assim eu vou acabar com o ciclo de uma célula iniciada que tem uma alteração de DNA. Importante lembrar que o cálcio é importante para a formação dos ossos e manutenção óssea, principalmente em pessoas idosas e ferro também importante manutenção de concentrações adequadas de ferro para evitar algumas corbidades como anemia e outras deficiências que podem também gerar câncer. Os vegetais e as frutas laranjas são muito ricas em vitamina C, assim como a vitamina A também é um antioxidante, vai proteger contra o dano daquele carcinogênio no organismo e também tem uma quantidade considerável de carotenoides, né, precursores da vitamina A. As frutas e verduras da cor roxa são ricas em vitaminas do complexo B e também tem uma concentração considerável de vitamina C. Além disso, tem o composto resveratrol muito importante também para a proteção de contra-dano celular e aumento da imunidade celular. em relação agora a macronutrientes, então a gente trabalhou os alimentos por cores, a gente viu que segue o princípio que é preconizado pelo guia alimentar, uma alimentação variada em por e em fontes alimentares de nutrientes, mas a gente também tem que falar dos macronutrientes, das gorduras e proteínas principalmente. Por quê? As gorduras no geral, a gente pode imaginar a gordura é um fator de risco porque vai aumentar a deposição de células gordurosas no organismo, vai aumentar a probabilidade de obesidade. Porém, depende qual é o tipo de gordura que eu estou ingerindo. É claro que gordura trans, gordura saturada é fator de risco para câncer, mas a gente tem fontes de gorduras que são consideravelmente boas porque vão ser fatores de proteção contra o risco de câncer que seriam a ingestão de ácidos graxos do ômega 3, principalmente ômega 3 que é advindo das castanhas, que é advindo também dos frutos do mar. Por quê? O ômega 3 ele é melhor do que o ômega 6 em relação à diminuição da inflamação daquele órgão, daquele tecido que tem uma célula já iniciada e também diminui a proliferação celular. Então, quando ele chega na segunda etapa de promoção, aquela quantidade boa, aquela quantidade suficiente que o organismo tem de ômega 3 consegue barrar essa proliferação e estimular a morte celular também, aumentando então a probabilidade de apopetose de morte celular. E é claro que, apesar de ser gordura boa, tudo em excesso também tem seus perigos. Então, para saber qual a ingestão correta de cada indivíduo, tem que se consultar o nutricionista que vai fazer um plano adequado de proporção de gordura de ômega 3 para ômega 6 de acordo com a sua necessidade. Em relação à proteína, em relação à proteína a gente tem alguns estudos indicando que a proteína pode estimular câncer, outros estudos falam que não, que não pode estimular, que é fator de proteção, mas tudo isso vai depender do tipo de origem dessa proteína, lembrando que proteína, ela também está muito presente, é um nutriente presente em alimentos gordurosos, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado de onde está vindo essa proteína, de que tecido está vindo essa proteína, é de um tecido que tem muita gordura entremeada, não, é de um alimento que tem muita gordura como leite, queijo, requeijão, então depende também a fonte dessa proteína, se ela está associada com um alimento rico em gordura saturada, que é a gordura de origem animal. Além disso, vai depender do tipo de tumor que está sendo estimulada por aquela proteína e a caloria da dieta, ou seja, é a energia que aquela dieta tem, aquela dieta contém. Então, quanto mais calórica é uma dieta, quanto mais energética é a dieta, mais eu vou ter gordura e essa gordura vai estar entremeada na fonte de proteína, então vai aumentar a probabilidade de ganho de peso, então o paciente ele descontrola seu peso em relação em relação a essa ingestão com alta caloria, alta energia e ao mesmo tempo alta gordura que está estimulando essa energia. E em relação aos alimentos defumados e conservados, também é um sinal vermelho, é um sinal que a gente tem que tomar cuidado, porque as carnes processadas elas são adicionadas de alguns conservantes que vão manter ela por mais tempo na prateleira e elas também contêm alguns agentes carcinogênicos nessa conservação que vão estimular crescimento de câncer ao longo do tempo de acordo com a frequência e quantidade que o indivíduo consome. Entre esses conservantes que são mais perigosos para aumentar risco de câncer nós temos as nitrosaminas e as nitrosamidas. Essas substâncias são aquelas substâncias que dão a coloração rosada das carnes defumadas como bacon salaminho salsicha então elas dão essa cor agradável que chama a atenção rosadinha mas ao mesmo tempo são substâncias de alto risco de câncer. Além disso essas carnes processadas carnes defumadas são carnes que contêm alto teor de sódio e sódio independente do tipo de doença a gente sabe que ele estimula doenças crônicas entre elas a hipertensão que é uma comorbidade de doenças cardiovasculares. Então a gente tem esses dois problemas o fato das nitrosaminas e nitrosamidas que são agentes carcinogênicos e o alto teor de sódio que vai estimular doença cardiovascular junto com o crescimento de câncer e dolor. A bebida alcoólica a bebida alcoólica também está associada com risco aumentado de câncer coloretal principalmente porque ocorre uma alteração uma mutação é um agente carcinogênico químico que está alterando a mucosa que é a pele que envolve que cobre o intestino a partir coloretal. Então essa bebida alcoólica ela vai estimular câncer como todos os outros fatores modificáveis dependendo da frequência da quantidade e do tempo de consumo. Então lembrando que o fato de eu ingerir bebida alcoólica hoje não quer dizer que eu já estou estimulando câncer é o meu comportamento eu bebo essa bebida alcoólica todos os dias essa bebida alcoólica qual é a quantidade que eu tomo quanto tempo que eu consumo bebida alcoólica então são fatores que pesam também no aumento do risco de câncer não é só o fato de ingerir não é só o fato de estar consumindo tal alimento que estimula a gente tem que lembrar que ao longo do tempo frequência e quantidade. então diante de tudo isso a sociedade americana de câncer e outras instituições europeias de pesquisa em câncer bate muito na tecla de recomendações gerais para prevenção ou para retardamento do surgimento de câncer nos indivíduos primeiro deles a manutenção do peso saudável ao longo da vida através de um consumo alimentar saudável adequado como a gente viu o que é o consumo saudável adequado a base principalmente de frutas vegetais e macronutrientes que vão ajudar a aumentar a impunidade celular e aumentar a morte celular de células alteradas então tudo isso manutenção de peso e consumo de uma alimentação padrão adequada e saudável a gente adquire com acompanhamento nutricional e individualizado para diminuir esses riscos de câncer e é claro de outras doenças prontas além disso para conseguir manter esse peso é reduzir o consumo de carnes processadas preferir cortes de carnes mais magras que eu vou ter uma fonte proteica muito boa muito adequada e ao mesmo tempo pobre em gordura saturada que é a gordura que estimula câncer a gordura de origem animal também é importante limitar a ingestão de bebidas alcoólicas diminuir controlar a frequência a quantidade para diminuir esse risco que são como orientações gerais que as organizações de pesquisa em câncer nos traz e nos orientam para a população em geral então o que a gente percebe a alimentação saudável alimentação adequada a nutrição acompanhamento profissional que ajuda a adquirir essa alimentação saudável tem peso muito grande para reduzir o risco de câncer principalmente câncer colorental e promover qualidade de vida para os indivíduos então a relação que a gente tem entre nutrição e câncer ela é muito próxima porque ela pode determinar se o indivíduo vai desenvolver câncer ou ele vai retardar esse aparecimento de câncer a tempo de ser rastreado a tempo de ser tratado e curado então tudo faz tudo está em volta de uma alimentação saudável de uma alimentação adequada para aquele indivíduo para aquele paciente outra coisa importante a alimentação adequada a gente tem que lembrar não é uma alimentação monótona não é alimentação restrita em calorias não é uma alimentação chata uma alimentação ruim uma alimentação que não me traz prazer pelo contrário é aquela que tem variação de cores de alimentos que me traz satisfação que me traz bem-estar e que me ajuda a fazer minhas atividades do dia a dia além disso essa alimentação tem que estar aliada com a prática de exercício físico então é uma força tarefa entre o nutricionista e o profissional da educação física que vai estar auxiliando na parte de exercício e a nutrição vai estar auxiliando na parte de uma alimentação adequada para a manutenção da qualidade de vida e diminuição de fatores de risco para câncer além disso essa alimentação vai ser benéfica para o seu intestino ele vai ficar mais saudável ele vai ser mais grato porque está sendo bem cuidado por nós mesmos e o corpo agradece porque ele vai ter um funcionamento adequado no geral e vai ser mais saudável e eu trouxe aqui então para a gente refletir um pouquinho uma frase de Hipócrates que já estudava medicina desde sempre considerado pai da medicina e das áreas que originaram a medicina entre elas a nutrição uma frase que tem tudo a ver com o tema da nossa aula que o teu alimento seja teu remédio e o teu remédio seja alimento ou seja o alimento ele pode trazer saúde qualidade de vida para a gente não recorrer a tratamentos mais caros e tratamentos que tem efeitos colaterais então a gente prioriza o alimento como o meu remédio e não o remédio em si então aqui as referências que eu utilizei para preparar para trazer todo esse material para vocês e desde já agradeço o convite ao pessoal da telemedicina agradeço também o meu programa de pós-graduação que me ajuda na minha formação minha universidade a CAPES que é o programa que financia os nossos estudos o laboratório de investigação e nutrição clínica esportiva do qual faço parte e qualquer dúvida vocês podem seguir nossa página no instagram labince.ufg para acompanhar outros trabalhos que a gente faz por lá entre eles pesquisas em câncer e qualquer dúvida pode também entrar em contato comigo por e-mail que eu estou à disposição muito obrigada Tchau 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 Tchau